O amor não falou, já Vem pra gente, vou te levar Hoje só me encher, eu só vou me entrar Só na hora você diz que vai voar Foi bem, vai dar isso, já é só Onde você se comeu, me enviou Vem pra gente, vou te amar, te lançar, eu te enviou Só na hora você diz que vai voar Foi bem, vai dar isso, já é só Onde você se comeu, me enviou Te beijar, te lançar, eu te enviou Não, 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 não não, não, não não Seca a festa, ele vai declarar do dia Ele não se liga, não se liga Ele tá aqui na minha esposa Não tem a lá, a cidade está pegando Basta só, só vou sentar e deslitar